Olá amigos, por aqui o diretor Elia Júnior e no vídeo de hoje vou apresentar os fundadores da Rota, os policiais que deram início a essa rica história a todos vocês, em uma confraternização no Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Gente, acho que o al�á. Gente, é uma coisa extra. É uma coisa extra. Como o real meu irmão falou assim ó. Não sei real contra a dynamitinha você nem jogasse um janequinha. Vai ficar com o dedo, agora eu dou uma canetinha pra mais. Já não, eu tô vendo que é da minha turma. Essa é a minha turma. A gente é da minha turma, eu não fui do outro. Faça a tua pela família. Caramba, vai ficar com o dedo. Não, não 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 vai ficar com o dedo. Com esse aqui, eu tenho uma vestida. Ele vai dar uma texolada. Calma. Calma. Calma, calma. Ganso, g存ou. Você fez um, você faz um. Agora sim, pô. Olha ele aqui, ó. Culiors Obrigado. 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 Está tudo bem, Carlson? Está louco, mano? Maravilha. É que tem alegria. Deixa eu chegar aqui, olha. Aqui, olha, como está? Juntam aí. Melhorou? Parabéns, Leonardo. E aquela vez que o chefe pegou, eu e o Martins, eu e o Martins e cortou no meio. Não, é pior que vocês da rota, senhor. É pior que vocês da rota. Não, é pior que vocês da rota. Não, é pior que vocês da rota. Mas aí não foi como a minha. Não, não, é pior que vocês da rota. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou estar no próximo filme, hein. É, dele, ele dá pra ver ele agora Tá matando aquele cavalo Caraca, cara não tinha de engraçado Cavalo do meu lado É quem mata cavalo, cara só no meu lado Tu mata, coitadinho Tu mata, coitadinho Tu mata, coitadinho Obrigado. Eu sou o meu grupo do Samuel, eu sou o meu grupo do Samuel, eu sou o meu grupo do Samuel. Eu sou o meu grupo do Samuel, eu sou o meu grupo do Samuel. O Samuel é um prazer conhecer o meu grupo. Muito obrigado. É um orgulho saber que a Forja Grota formou um jurista que mantém o solo ali. Eu brigo, eu brigo pela primeira e no Brasil todo. Eu sou o Samuel, eu brigo. Eu sou o Paulo, eu sou o Paulo, eu sou o Paulo, eu sou o Paulo. E eu sou o Paulo, os polícias me convidam, o país não tem a polícia. É aula. Eu não ganho ninguém. Eu vou lá, vou lá para o Brasil. Olha, o Doutor Digão, o Doutor Digão. Ah, não é. Deixa o seu trabalho. É uma polícia. É uma polícia. É uma polícia. É uma polícia. É um silêncio. É um silêncio. É um silêncio. É um silêncio. Olha, eu sou a briga. Não sou a briga. Vai, hein, Pobre. É um silêncio. É um silêncio. Aqui tem muita história. Tem muita história. Tem muita história. Ah, é. Passa aqui a mão. Passa aqui. Passa aqui a mão. É. 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 Obrigado. Sim, na frente. Agora tem o 13440, né? É, filho. Uma burra. DisclDB, tirou 13440, né? Foi você. Não sei o que é, mas não... A gente tá filmando? Eu? 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 Esse é você. Pois é, amigos, e aqui quero deixar o meu agradecimento a todos os veteranos de rota, que desde 2009 me convidam para todos os eventos. Em especial o Grêmio Boinas Negras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Diretor Elia Júnior Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho